Uma tragédia abalou o Brasil recentemente. Em Goiânia, um adolescente disparou uma arma dentro da sala de aula, atingindo várias pessoas e matando duas. Violência nas escolas é o tema do especial Transmídia, série de reportagens que o sistema O Dia de Comunicação apresenta nos dias 28 e 29 de outubro. Para saber o que se passa na cabeça dos adolescentes, a TV O Dia conversa com a psicóloga Adriana Lemos. Olá, Adriana. Seja bem-vindo aqui aos estúdios do Sistema O Dia de Comunicação. Uma pergunta genérica. Como é que é essa fase de adolescente? A fase de adolescência é uma fase de transição, onde a identidade desse adolescente ainda está se formando, onde ele ainda não tem um pensamento completamente concreto, ele não tem a capacidade de avaliar perigo, ele pode ser impulsivo, mas isso varia de adolescente para adolescente, conforme a personalidade dele, a educação e uma série de coisas. No que se refere a esse caso específico? Uma adolescente dispara e mata dois colegas de sala. O que leva uma criança, uma adolescente, a fazer uma coisa brutal dessas? Olha, a gente fala em tese. Não dá para falar sobre o caso concreto, porque é longe da gente e eu não tenho elementos para falar do caso em si. Mas a questão da violência e do bullying nas escolas, isso atualmente é muito comum. Ambas as coisas estão ligadas aos valores da nossa sociedade moderna. Então, se está existindo violência dentro da escola, isso significa que esse adolescente também vivencia a violência, quer seja no seio familiar, na sua comunidade, ele leva para a escola o que ele tem no seu dia a dia. O bullying hoje é o grande vilão dos adolescentes, e principalmente no ambiente escolar, onde os casos são maiores ainda. Olha, bullying a gente se refere, sobretudo, a criança e adolescente. Fazendo uma tradução livre da palavra bullying, seria o valentão, aquela pessoa que aí que está. O bullying tem muito a ver, tem duas facetas. Tem a faceta de quem sofre bullying, o comportamento de quem sofre bullying, e quem pratica. Geralmente, quem pratica esse bullying tem alguns comportamentos que a gente chama de antissociais. O que é um comportamento antissocial? É aquela pessoa que tem dificuldade de seguir regras, que se acha melhor do que os outros, que tem uma certa agressividade. Então, ele vai reproduzir aquilo na sala de aula junto com os colegas. O bullying é uma intimidação constante à outra pessoa, onde a pessoa que é alvo, ela se retrai, ela se sente acoada, e aí também pode ter comportamentos. Dos dois lados, também ela pode ter de retração, mas ela pode ter de violência, como no caso que aconteceu. Pode ter sido bullying? Pode, mas pode ter sido também um adolescente que tem comportamentos antissociais, como eu falei. Por outro lado, a pessoa que sofre de bullying, por que é tão difícil ela denunciar? Por quê? Porque a pessoa que sofre de bullying, ela se vê numa diferença de poder. Geralmente, esse bullying pode ser físico, ele pode ser moral, ele pode ser psíquico, e ela se retrai, ela tem medo. Ela, geralmente, a pessoa que sofre de bullying, ela se cala. E aí, o que pode ocorrer com essa pessoa que sofre de bullying? Ela pode ter depressão, ela pode ter ansiedades, ela pode, inclusive, ter a reação de violência também. É como se fosse uma panela de pressão. Ela aguenta, 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 e chega um momento que ela explode e ela tem um comportamento agressivo. Mas o mais comum em vítima de bullying é o silenciar, a retração, a fuga daquela situação. Geralmente, sempre tem dificuldade de relacionamento com as pessoas da mesma idade, sempre procura um adulto, que ele se sente protegido. E aí, dependendo da personalidade, da vulnerabilidade dessa pessoa, eu me lembrei agora de um caso que foi, tem algum tempo, no Rio de Janeiro, que um rapaz entrou, eu acho que foi no Rio, em Realengo, ele entrou numa escola, acho que o nome dele era até Wellington, ele entrou numa escola e matou várias crianças. Aí, eu lendo uma reportagem sobre esse caso, ele tinha uma propensão biológica a desenvolver esquizofrenia, a psicose. Então, ele foi vítima de bullying na infância e isso só veio aparecer na vida do adulto jovem, que é a fase que quando a pessoa é mais propensa a desenvolver a psicose. E ele matou aquelas crianças dos dias atuais, mas, na realidade, dentro da cabeça dele, ele estava matando aquelas crianças, se vingando daquelas crianças que fizeram bullying dele quando criança. Então, você vê a variedade de comportamentos e os malefícios que podem trazer para uma pessoa na vida adulta. Ali, no momento, ele pode ficar caladinho, ser cada vez mais tímido, ter depressão, mas, na vida adulta, ele pode desenvolver uma doença psiquiátrica ou se tornar uma pessoa com personalidade antissocial, um psicopata e por aí vai. Esse tipo de comportamento, o bullying, principalmente, ele sempre existiu. Eu já sofri bullying, muita gente sofre bullying, na adolescência. Mas, por que que eu, agora, hoje, ultimamente, tenho esse tipo de reação? O que impressiona é que são reações, assim, de matar. É uma coisa que, realmente, é como eu falei, abalou o Brasil, o mundo todo ficou sabendo dessa história. Porque os valores são outros. De tempos em tempos, realmente, eu lembro que, quando eu era criança, assim, até os meus próprios irmãos, a gente tinha apelidos, e isso era comum, mas os valores eram outros. A adolescência e a infância eram tratadas de outra forma. Então, hoje, a gente vê de tão, assim, que a gente fica impactado, porque também os valores são outros. como faz para parar com isso? Diálogo com os pais, políticas educacionais nas escolas, onde é que isso vai chegar? Olha, como eu já até te falei um pouco sobre isso, de você, isso parte principalmente de casa, de você não incentivar a questão do preconceito, de desrespeito às diferenças, não falar na frente dos seus filhos, porque as crianças e os adolescentes, as crianças, sobretudo, aprendem pelo exemplo, não é pelo que eu falo. Então, se eu falo para você, se você é meu filho, eu falo para você, Zan, não faça isso, mas eu, por trás, olha, como fulano tem o cabelo ruim, não sei o que, eu trato aquilo pejorativamente, na realidade, eu estou ensinando a você que é meu filho que o cabelo, o diferente, o cabelo ruim, entre aspas, porque não existe cabelo ruim, existem diferenças entre etnias, o cabelo ruim, a cor, então, a criança vai introjetar aquilo, passa principalmente por casa e nas escolas, hoje em dia, em todos os lugares, aqui mesmo em Teresina, e nesse lugar que eu vi em reportagem, lá em Goiânia, existia na escola um trabalho em cima do bullying, de desincentivar o bullying, explicar o que é, está disponível a escola, no caso de se sentir, coagido, procurar alguém responsável da escola, e isso não aconteceu, então, passa sobretudo na educação de base, a questão da transmissão dos valores, que é em casa, junto com os pais e com os familiares. O que preocupa é que essas situações como essa, se repetem, e isso é que é preocupante. Adriana, eu queria agradecer pelas informações, pela entrevista, queria saber se você tem mais alguma consideração a fazer em relação a esse assunto, violência na escola por adolescente. Eu agradeço, eu que agradeço a participação aqui no programa, para a gente debater um pouco esse assunto que realmente é de suma importância, eu acho que você me perguntou tudo, se tem uma mensagem a deixar, é os pais, estejam perto dos seus filhos, se você tem uma vida corrida, dê qualidade de tempo para os seus filhos e se preocupe com isso, com a transmissão dos valores e que essa criança ela saiba respeitar as diferenças, que todo mundo pode conviver em paz e eu acho que isso é que contribui para a cultura da paz.